Música Faltam 33 dias para iniciarmos o novo ano e vamos dar continuidade aqui desde o Jardim das Oliveiras aqui no Templo do Deus Vivo a nossa meditação no livro de Salmos iniciamos no capítulo 40 hoje é o capítulo 33 faltando assim 33 dias para tudo novo e diz assim o versículo 18 e 19 e 20 do capítulo 33 eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem sobre os que esperam na sua misericórdia os olhos de Deus estão sobre todos os seres humanos Deus vê a todos mas aos que o temem os seus olhos acompanham os seus passos para livrá-los de todos os males como acidentes, catástrofes de serem assaltados, assassinados mortos prematuramente os olhos de Deus acompanha aqueles que o temem para guiá-los para abençoá-los é o que está escrito aqui faltam 33 dias para o tudo novo nessa quarentena que iniciamos desde terça-feira tenho por objetivo permitir que você e eu que conhecemos a verdade você e eu que queremos ser úteis na obra de Deus sermos usados mais por Ele que Ele faça tudo novo começando pela nossa mente tudo começa no pensamento que pensamentos nós permitimos ocupar a nossa mente pensamentos de fé de acordo com a palavra de Deus os pensamentos de fé são os pensamentos na palavra nas promessas nos mandamentos do Deus vivo quando eu faço então a minha fé fica fortalecida quando nós alimentamos os pensamentos justos corretos que agradam a Deus a gente se sente seguro protegido já quem alimenta os pensamentos de dúvida de orgulho de ingratidão de ressentimento de malícia de inveja de cobiça então essa pessoa fica inundada de dúvidas de ansiedade de medo de insegurança e aí não acontece o tudo novo Deus sempre usou o número 40 para fazer algo novo e é o que está acontecendo nas pessoas que estão orando todos os dias às 6 horas da manhã aqui conosco já vamos orar mas antes veja só o que diz o versículo 20 a nossa alma espera no Senhor Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo está vendo? é o Senhor que é o nosso auxílio e o nosso escudo quando a gente espera nele quando a gente alimenta os pensamentos que Ele nos dá por meio da sua palavra quando a gente faz o que Ele quer que a gente faça e não que a gente sente vontade não que a gente goste não que a gente está acostumado então Ele nos auxilia Ele nos protege pois nele se alegra o nosso coração alegre-se obreiro você colaborador CPO você voluntário de um dos muitos grupos da igreja você membro alegre-se você que diz bispo eu ainda não iniciei essa quarentena vamos inicie já pegue aí a sua Bíblia abra aí no Salmo 33 pois está escrito pois nele se alegra o nosso coração alegre-se nele ainda que você diga hoje eu não tenho ainda alegria na minha família eu ainda não tenho alegria na minha saúde eu não tenho alegria na minha prosperidade eu não tenho alegria no meu casamento você pode ainda não ter alegria em muitas áreas da sua vida mas não há por que você continuar triste em relação a sua vida com Deus alegre-se nele tenha alegria nele tenha prazer nele e então você também desfrutará de todas as alegrias seja na saúde no casamento na vida econômica na família alegre-se em buscar a Deus em falar com Ele e meditar na sua palavra logo de manhã cedinho como fazemos aqui às seis horas da manhã seja a tua misericórdia Senhor sobre nós como em ti esperamos quer dizer como você está esperando vai acontecer porque Deus é misericordioso se você escolher confiar nele vamos falar com Deus meu Pai em nome do Senhor Jesus aqui desde o Jardim das Oliveiras eu oro por todos que estão nesta quarentena do tudo novo pessoas que não querem mais buscar a sua paz a sua confiança auxílio ou proteção em pessoas em coisas se não em ti e porque nós decidimos alimentar os teus pensamentos na nossa mente que para ti são como palavras então agora somos fortalecidos o Senhor o Senhor meu Pai nos alegra o nosso coração se alegra em te servir em te obedecer em falar contigo abençoa este dia que iniciamos e que o Senhor abra portas que o Senhor nos livre de todos os males e que o Senhor traga a resposta que esta pessoa tanto precisa seja no âmbito espiritual sentimental profissional físico ou familiar pois em tuas mãos entregamos aos teus servos o nosso dia e te agradecemos aqui desde o Jardim das Oliveiras em o nome do Senhor Jesus amém graças a Deus bem nesta quarentena do tudo novo você vai estar contando a sua experiência o seu testemunho deixe aí já a sua experiência nos comentários e tenha um dia excelente e desfrute alegrando-se no Senhor como está escrito aqui porque Ele que livra a nossa alma da morte e conserva-nos com vitória é o que está escrito até amanhã amém